Gambada, pra completar essa festa, vamos fazer um baile de chachado? Simbora Gambada! O Tenente Zé Lucena tem um filho bonitão, todo mundo tá dizendo que é filho de Lamião. O Tenente Zé Lucena tem um filho bonitão, todo mundo tá dizendo que é filho de Lamião. As moças de São Francisco não penteiam o cabelo, só vivem na janela namorando estrangaceiros. Se quiser que eu vá, eu vou, se quiser que eu fique, eu fico, mas agora vou namorar as moças de São Francisco. Se quiser que eu vá, eu vou, se quiser que eu fique, eu fico, mas agora vou namorar as moças de São Francisco. Se quiser que eu vá, eu vou, se quiser que eu fique, eu fico, mas agora vou namorar as moças de São Francisco. Se quiser que eu vá, eu vou, se quiser que eu fique, eu fico, mas agora vou namorar as moças de São Francisco. São Francisco já é meu, vou, não me eu vou tomar. Minha mãe me deu dinheiro pra comprar um cinturão, Minha mãe me deu dinheiro pra comprar um cinturão, Minha mãe me deu dinheiro pra comprar um cinturão, Que a vida melhor do mundo é andar mais campeão. Meu galo de campina que canta mais do que eu, Vai dizer a virgulina que o cornetero morreu, Vai dizer a virgulina que o cornetero morreu, O cornetero morreu, o batista se enterrou, Do viva foi baleado, meia noite desertou. Eu fui apontar do poço, desarmaram João Coim, Se mataram meu cacheado eu quase que levo o fim, A morte de meu cacheado eu vim, se Deus quiser, Já mandei chamar coqueiro, O baliza e os vão gravar. Pararará 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 Epauê tamburete é banco, Ita no arranco o motor virou, Epauê tamburete é banco, Ita no arranco o motor virou, O motor virou, a luz acendeu, Sabimentou e abalar com Deus, O motor virou, a luz aceitou, Sabimentou e abalar com Deus, É pó, é tamburete, é banco, pisar no arranco, o motor virou É pó, é tamburete, é banco, pisar no arranco, o motor virou O motor virou, olhos acendeu, sabe, entrou e a bala comeu O motor virou, olhos acendeu, sabe, entrou e a bala comeu Tá bem, sabe, no mais campeão, chapéu de coro, fuzil, a mão na pisada Na pisada, na pisada, na pisada, na pisada, na pisada Em la peau, fez top no mais campeão, chapéu de coro, fuzil, a mão na pisada Na pisada, na pisada, na pisada, na pisada Em la peau Cha-cha! Virgulino Ferreira, Maria Bonita e seus companheiros Foram massacrados pela polícia no dia 28 de julho de 1938 No sertão de Sergipe Uma causa só morre quando ninguém morre por ela Vamos bater e retirar da camada Chachado, meu bem, chachado, chachado vem do sertão É dança dos cangaceiros, cabras de Lampião É dança dos cangaceiros, cabras de Lampião Chachado, meu bem, chachado, chachado vem do sertão É dança dos cangaceiros, cabras de Lampião É dança dos cangaceiros, cabras de Lampião Chachado, meu bem, chachado, chachado vem do sertão